Pode ser abraço, vamos lá Ele Ai É uma das tartarugas ninja Ai O Itachi disse que não faltava ódio pra ele Ai Bomba nas batalhas igual nas prévias Ai Tem a cara de louco mas tem o coração bom Ai Vem pra cá ele, do pré Do pré Era o Cairóis né Diferentemente Ele Ele não é uma tartaruga ninja Ai Mas ele faz parte Dos sete furiosos Ai E os setes furiosos botam pra fuder Ai Quando os tartaruga não colar Ai Vamos ver qual vai ser de hoje Ai Ai Então cola pra cá Sete furiosos das tartarugas ninja Cardoz Versos Enelino Pê Vamos contar essa foto Rúbaram a vassoura do GB Rúbaram a vassoura do GB Ai rapaziada Sem maldade Papo é sério Não é zoeira não Pode estar levando a zoeira Mas não é Porque nós temos que limpar a pista Certo? Alguém pegou a vassoura ali Sumiu mano A vassoura tava do lado da papo Tá aqui Quem tiver com essa vassoura Dá um salve Porque se eu descobrir quem foi Vai tomar um papo Roubar uma vassoura Certo? Não vai tomar um palro de vassoura Deixa eu gritar a vassoura então Deixa eu gritar a vassoura O TARDE sai pra puxar o grito da vassoura Mão pra cima ai família Papo reto Só quem não roubou a vassoura Bota a mão pra cima A primeira estudante da história Que acaba em 1838 Faz a pôr Olha o flash Vai ficar no flash Vai ficar no flash Faz a pôr Olha o flash Vai ficar no flash Vai ficar no flash Tão vem no ar Pôr 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 Hoje você não arruma não Você tá vendo todas essas luzes A sua volta Seja bem-vindo ao Caldeão Onde você não arruma não Onde você tenta dar o pé Mas acaba arrancando sua mão Até porque isso é Giuseppe Meazza Ou é San Siro Você é Milo Inter de Milo Falou várias paradas Aí ninguém entendeu nada Que quis colocar muita informação É tipo as letras miudinhas Mas aqui ninguém lê não Então você passou batido Foi em vão E é por isso que você não desenrola Falou que eu que não arrumo nada aqui O peixe disse que quando a tacuroca Tá sendo um Roma Oxi O meu nome tá roma Tá rica rima Que porra é o rap do gago Parceiro Acho que precisa de ajuda Você não lê as palavras miúdas Nessa que você fez um trauma Tava escrito bem grande Ganheiro estudante Escrito pequeno Vender a sua alma Aí eu acabei me fodendo Isso aí meu irmão Eu nem precisei apertar a mão Eu vendi a minha alma Se eu sou dos maiores campeão Vendi até as almas que eu não tinha A minha e a sua A sua e a minha E sabe o que você fez? Não ganhou nenhuma folhinha Como não? O maior campeão do ano Esse ano é eu Tudo bem que eu tenho uma E lá os manos também tem uma Mas se eu não tá empatado Então deu Isso E eu olho pra cima Não tem como você ter vendido minha alma Eu tô colocando ela nessas rimas Você coloca a sua alma nas rimas É por isso que você é um inimigo E agora tem explicado Por que que suas rimas tem Com a aparência de abatido Se você tá cansado Oprimido Você tá precisando de um remédio Por isso que todo mundo Escuta a sua assim Minha alma quer pular prédio Todo mundo escuta a minha assim Minha alma quer pular prédio Eles nem escutam a sua rima Que ela é tipo sonípero Ela dá tédio Parceiro Eu vivi o intermédio Já você é tão chato Tão longo Parece o novo ensino médio Realmente Mas eu sou o seu mestre Seu animal Olha que legal Eu tive que aparecer um ensino médio Pra ir na rua Ensinar o fundamental Mano, você sabe que eu não tenho medo Um ensino não é médio Mas outro médio Toma o tempo Pô, 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 caralho Só final do cadeirão Caralho Aí família Barulho pra batalha Papo rap É isso Ótica que começou É nóis Pulou a brisa Foca na rima Barulho pras rimas de Cairóis Gratis Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas É o prêmio Caralho 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 Nunca tá perdido Caralho 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 Você vai deixar, vira ele, tu quer tirar, ele te atacou, você vai deixar, eu quero ver, 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 sangue, que vai escorrer, sangue, se mate, caralho, essa porra é o caldeirão. Rimas de 3, 2, 1, rimando, sério, eu brincando, não importa, eles param pra me assistir, porque isso aqui é o rap do gato e eu faço tudo, tudo de free, é, você não disse isso aí, é por isso que eu sou MC, até o beat de anime sabe que o preto joga bola, e nani. Até porque, disso eu também sei, o rap faz você ser campeão e também tá frustração, ou seja, é o Shinra Tensei, tem a impulsão, também tem a atração, tem a atração, tem maldade, mas você sabe que eu tô exclusivo, até porque, tudo que eu tenho conquistado é o que eu tô atraindo, eu não tô traindo o rap não, pra ele eu sou fiel, seu cuzão, você tá falando que é tipo o Shinra Tensei, mas você não aguenta não, como não aguento não, Você não entendeu que eu rimo pra porra, eu sou tão épico quanto você destruindo e eu chegando em Konoha, pequeno Naruto, você tá entendendo? Mas agora pra mim você é um fusão, sou Naruto e você não mata o meu bichinho, porque tem atitude de safrão, eu não tenho atitude de safo, tem maldade e ação de ideia, pai, eu também não sou um safado, por isso que eu não fecho com o Jiraya, ah, engraçado né, é por isso que isso é uma peste, você não fecha com o safado, mas ele é o seu mestre. O safado que é o meu mestre, o meu mestre que eu saiba, seja você meu parceiro, mande uma rima que preste, até porque você não entendeu, você não tá rimando nada, pra mim você é o Kizami, foi traído pela própria espada, eu fui traído pela própria espada, sem maldade você sabe que você se fudeu, a espada me traiu, mas quem não pode trair sou eu, você sabe muito bem, é por isso que eu tô na batida, você errou, eu não sou seu mestre, eu sempre fui seu exemplo de vida, eu sempre fui seu exemplo de vida. Por isso que é o momento, a diferença de quem é exemplo, e de quem fica de exemplo, igual você meu parceiro, você nunca vai ser o meu mestre, mas tá suave pra te batumar, no CGR não é zona, Leste. Verdade! Terceiro! 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 Aí, liga o flash, último round da noite, por favor aí. É se corriba, sempre aqui, é sempre se corriba na final, sempre. Aí, a final tá... Aê! Vem com a nóis! Ó! Vem com a nóis do grito! Aê! Vem com a nóis do grito! Aê! Vem aqui! Vem comigo! Vem com saudável! Esse moleque aqui ele é monstro, pai, você deu um moleque pro ativo! Cês sabem esse! Eu vou dar um moleque de cê! Puta que é o pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai correr? Sangue! Se mate, caralho, essa porra é o Caldeirão! Vem! Ô! 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 Bata ele, caralho! Bata ele, caralho! Isso dois, caralho! Isso dois, caralho! Pô! 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 Os menorzinho que tá trafica atividade! PJL profissão atrás das grades! Eu nunca gostei de nada que vem fácil! Por isso que eu começo do terceiro round! Isso é fácil! Fácil! Como? Eu? Ter lagar da escola! E o mais contraditório disso tudo é sair dela! E todo dia me colocando a prova! Pronto? Vamos assistir com a cena! Eu? Cuspo! Rio igual hiena! Eu tô matando meu mestre! E tem 300 pessoas assistindo essa cena! E fica difícil! Cê falou essas paradas! Ai! Eu começo do terceiro round! Não gosto de nada! Aqui vem fácil! Mas que eu saiba ver, eu faço! Que essa linha é do mano underground! Essa linha é do mano underground! Que tá no fit comigo, então é nosso! Eu posso falar essa porra aqui! Igual o flow que você começou! Todo mundo sabe que isso aí é do Eneli! Pronto! Já mastiguei a cena! Cuspi e criei um novo problema! Tipo esses gatinho que tá achando que é o rei da savana! Até aparecer com as gargalhadas dessa própria ai! Cê viveu um drama! Nego! Eu não faço por hype ou fama! Eu sou um cara inteligente que eu entro com casaco de pele na sua savana! Só pra você entender esse afronte! No fronte! Você não entendeu? Então atire! Até porque a sua referência não cairo! As suas imas não vem todas do Amiri! Realmente! Sua vida tá por um fio! Bota o casaco que tá frio! Você entrou na minha savana já com casaco de pele! Não foi na minha savana que você conseguiu! É! Isso é muito fácil! É por isso que eu vim do gueto! Eu queria ter um casaco de pele! Mas de noite todo urso pardo é preto! Todo urso pardo é preto! E todo urso preto pedirá o pardo! Eu não tô entendendo o porquê de tanta agressividade! Acho que o urso Rafael quer ser o Leonardo! Eu não tô entendendo o que cê tá dizendo! Não consegui! Mas várias pessoas não são boas! Então Cazuza! Acho que deu errado! Rato cuja da piscina lá tá cheia de pessoas! Até sabe que eu tava! 3, 2, 1, Rima! Realmente a piscina tá cheia de pessoas! É por isso que sabe que você é um ramela! A piscina realmente é cheia de pessoas! Porque eu abri minha casa pros menorzinho da favela! Eles também podem ser isso aí! E é por isso que agora eu componho! Tipo a favela ou condomínio! A piscina é cheia de sonho! E a caixa d'água cheia de sonho! Que vontade do caralho que cê está Vamos aí calar essa porra que é uma final Onde a gente está trocando essas balas Tipo lírica fiada, goca e uma parafal Porque eu lembro tudo que você disse Só que eu sou um príncipe que vive de princípios Eu vi o final e vi o início A favela é minha casa Entre prédios e municípios Prédios e municípios fica difícil É por isso que você já toma um baque Realmente é glock contra parafal O meu tá com o peito estendido Ela tem até sotaque, porra Ela tá falando outra língua mesmo E é por isso que sabe que cê é freguês Mas o português que a gente tá carregando na arma É dos indígenas pra acertar os portugueses O português que você carrega na arma Atingir a espírita Até porque o português vai morrer com português E o meu português é minha lírica Cê tá entendendo a diferença que existe Você não entendeu? Esse é um perigo Eu não tenho uma para a fome A mulher é minha Draco Ou seja, ela sempre anda comigo Mas é mesmo, a gente sabe o que é E hoje é uma final histórica, só vamos votar primeiro Certo? Consciente, mano Consciente Não importa, mano Cê achou o cara melhor a vida inteira Não importa Consciência, mano É o que foi agora, tá ligado? Barulhos, barulhos Barulhos pra quem começou atacando Enelidoprê Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos Levanta uma mão Só uma mão Só uma mão Não nunca falem a mão Com a consciência Mas consciência é sempre Uma mão insegura pra quem gostou das rimas do Enelidoprê Só uma mão Vizu 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 open É, se paga vizu, hein É, não precisa contar não O cara ganhou Calma, parça Baixa O cara ganhou, piz Então é isso Se é emocionado, é isso Eu vou fazer o discurso Vou fazer o discurso Tá bom, então fala Você vai fazer o discurso Eu tô aqui, mano Na porra do bagulho Fiz um rádio com o cara O cara manda sete fatales Como que eu vou ganhar Porra do bagulho, parceiro Melhore Então, rapaziada, por favor Muito barulho Enelidoprê é o grande campeão Da história Esse barulho é muito importante Muito importante É muito importante Meus moleque, mano Você é louco Uma final que não foi esperada hoje Tá ligado Vocês começaram a ver a banda Vai tá suado Família, vocês se empareceram Vai até o final Vocês tem que chegar a 7,50 É sério Vocês chegam tarde, mano Vocês fode em nós, mano Nós começamos a batalha Com 5 pessoas aqui na...